Em dia 27, 28, 29 e 30 de agosto, acontece o feirão doidão das concessionárias. Quatro dias de doideira para você comprar automóveis e motos zero quilômetro, nas concessionárias autorizadas de Blumenau. A entrada fica só para o final do contrato. Veio. Usa a própria entrega. IPI reduzido e financiamento de até 100% do valor do veículo. Feirão doidão, nas concessionárias autorizadas de Blumenau. Você não vai ser doido de perder, não é? Ah?